Olá, bem-vindos a mais um Aprende Zap. Eu sou a Série. Eu sou o Wellington e hoje nós vamos explorar as funcionalidades avançadas do Google Meet que vão aprimorar ainda mais as suas aulas online. Gravação, enquetes e breakout rooms. Vamos começar? As três funcionalidades que vamos mostrar estão disponíveis nas edições Teaching and Learning e Education Plus do Google Workspace. Mesmo que você tenha a versão Fundamentals, continue conosco. Tenha certeza que essas funcionalidades vão te convencer a considerar uma migração para uma versão superior. Olha só, a primeira funcionalidade que nós vamos explorar é a gravação de reuniões. Isso é muito útil para registrar as suas aulas ou reuniões importantes. Para iniciar uma gravação, basta você clicar nos três pontos no canto inferior direito da tela do Meet e selecionar Gravar a reunião. Lembre-se de informar aos participantes que a reunião está sendo gravada e pegar a autorização dele. Após terminar, clique novamente nos três pontos e selecione Parar a gravação. O arquivo será salvo automaticamente no seu Google Drive na pasta Meet Recordings. E se você tiver feito o agendamento dessa reunião pelo Google Agendas, ela também vai ser anexada à sua agenda da reunião e distribuída para todos os participantes. Uma dica é compartilhar o link da gravação do Google Classroom para que os alunos que não puderem participar possam assistir mais tarde. A próxima funcionalidade é a criação de enquetes. Essa ferramenta é ótima para manter os alunos engajados e obter feedbacks instantâneos durante a sua aula. Para criar uma enquete, clique nos três pontos no canto inferior direito e depois em Enquetes. Na janela de Enquetes, clique em Iniciar uma enquete e insira a sua pergunta e as opções de resposta. Depois clique em Lançar para que todos os participantes vejam a enquete e possam votar. Você pode visualizar os resultados em tempo real e compartilhá-los com a turma. Essa é uma ótima revisão rápida ou para medir a compreensão dos alunos sobre um tópico ou um conceito explicado. Agora vamos falar das Breakout Rooms ou Salas Temáticas. Elas são ideais para atividades em pequenos grupos durante uma aula. Para criar uma Breakout Room, clique nos três pontos no canto inferior direito e selecione Salas Temáticas. Na janela que aparece, você pode escolher quantas salas deseja criar e como distribuir os participantes. Uma parte legal disso tudo é que você pode mover os alunos manualmente entre as salas ou deixá-los ser distribuídos automaticamente pelo sistema. Quando você estiver pronto, clique em Abrir Salas e os alunos serão direcionados para suas respectivas salas de grupo. Uma coisa legal é que durante a atividade, você pode entrar e sair das salas para acompanhar o progresso do que está acontecendo lá com seus alunos e dar suporte quando necessário. Quando terminar, basta que você clique em Fechar Salas para trazer todas as salas de volta para a reunião principal. Mas sabe uma coisa legal, Célio? Você também pode colocar tempo nessas salas temáticas. Verdade. E se precisar, eu posso também aumentar esse tempo, né? Mas quando o tempo terminar, automaticamente todo mundo vai voltar para a sala principal. O legal é que 15 segundos antes, ele me avisa ali que todos vão ser removidos e trazidos de volta para a sala principal. É isso aí, pessoal. Essas são as funcionalidades avançadas do Google Meet que podem facilitar muito a vida de cada professor. Esperamos que vocês tenham gostado e que essas dicas sejam úteis nas suas aulas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para você não perder nada. Até a próxima. E lembre-se de que tecnologia está aqui para ajudar a transformar a educação. Tchau, tchau.